É claro que essa é uma comissão de mérito e é aqui que deve ser discutido mais profundamente essa questão, embora não seja terminativo, ainda vai passar por mais três comissões. Ela passa ainda pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, pela Comissão de Justiça e Cidadania e pela Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, vai ter ainda uma longa trajetória dessa Casa. Mas é importante que se discuta essa questão do mérito aqui nessa comissão, já que isso é tão importante para todo o país e meu Estado, Mato Grosso do Sul, que é o Estado do nosso Presidente também, está debatendo constantemente essa ação, principalmente o Porto Seco, que se pretende para Campo Grande, além de todas as questões alfandegárias que nos interessam no nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Portanto, essa é uma questão nacional, que interessa não só ao Paraná, mas interessa a todo o país. E a minha preocupação sempre, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, é justamente a garantia da isonomia entre todos aqueles que atuam na iniciativa privada e que precisam ter essa tranquilidade para poder continuar produzindo, para que continue atendendo a solicitação da sociedade, seja no campo, no apoio na área social que tanto nós precisamos, seja na área econômica, seja na área concorrencial. Isso é importante que o país continue avançando nessas áreas. E, na minha ótica, eu não vejo com bons olhos nada que seja outorgado para que as pessoas possam continuar produzindo ou possam exercer a sua atividade. A livre iniciativa, feita principalmente através das concorrências, são muito mais abertas, são muito mais transparentes e nos dão a tranquilidade de saber quais são aqueles que têm mais condições de realmente executar um serviço que a sociedade precisa. Portanto, essa é a minha grande questão. É a transparência que não entre em conluio, que não tenha condições aí de maracutaias, de nada aquilo que seja obscuro numa transação desse tipo. Eu acho que a transação, quanto mais clara, mais pública, é melhor para todos. É melhor para quem concorre, para os concorrentes, mas é melhor para o povo que usufrui desses benefícios. Eram essas as minhas...